Oi gente! Esse vídeo é pra você aí que está quase surtando na transição capilar. Calma, respira. Hoje eu trago pra vocês um kit sobrevivência pra transição capilar. Eu separei aqui quase 20 itens que vão te salvar ali na transição pra aquele dia que seu cabelo não acorda nada legal, pra hora do tratamento, pra hora da finalização, pra hora de inventar um penteado, enfim, tem várias dicas e truques e coisas mesmo, né, pra você montar o seu kit sobrevivência pra te ajudar nessa fase. Eu já passei pela transição, eu sei que não é fácil. Várias dessas coisas, a maioria dessas coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu usei durante a transição e que me ajudaram muito. Deram um alívio, sabe? Então é essa a ideia, tá? A transição capilar não é fácil, mas pode ser mais leve e é isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero ajudar o máximo que eu puder aqui de acordo com as experiências que eu tive. Então bora lá! Lembrando que cada cabelo é de um jeito e cada pessoa tem o seu jeito de cuidar. Então pode ser que todas essas dicas aqui, né, todos esses itens deem certo pra você ou não. Então você vai ter que ir testando e experimentando, tá? Item número 1, borrifador. Não precisa ser necessariamente um produto em spray, mas sim um borrifador mesmo. Desses que você compra em lojinhas de R$1,99, aqui tem uma misturinha de um umidificador caseiro pro Day After. Mas ter um umidificador salva muito, porque além de você conseguir fazer essas receitinhas, né, você pode colocar só água mesmo. O borrifador era o meu melhor amigo no Day After. Eu sempre tava dando uma borrifada ali no meu cabelo, amassando. E você pode usar pra levar na bolsa, pra levar em viagem, enfim. Tem que ter um borrifador. Ah, fora que é legal falar aqui esses itens, né, porque geralmente a gente vem ali de, sei lá, anos alisando o cabelo e aí você já não tem mais essas coisas, sabe? Você fica meio perdida sem saber quais os produtos, quais itens você precisa. Então esse vídeo realmente pode dar uma luz aí pra quem tá em transição e ainda tá meio perdida. Segundo item. Tchan, 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 tchan. Grampos. Eles também serão seus melhores amigos. O grampo vai te ajudar na hora dos penteados, pra prender a sua franja, caso ela ainda esteja muito esticada, pra ajudar a dar um acabamento no penteado, em alguma mecha que tá solta. Enfim, grampo, gente, é tudo de bom. E existem vários tipos de grampos. Tem grampos maiores, tem grampos pequenininhos, tem o grampo que é dourado, tem outro que é preto, enfim. Você vai ver qual que é melhor pro seu cabelo. Eu gosto geralmente dos grampos maiores e dourados. Mas aí vai depender de acordo com a quantidade de cabelo que você tem e da cor do seu cabelo também. É só você ir testando, vendo qual que fica melhor pra você. O terceiro item é uma gelatina ou um creme que te dê muita fixação. Eu não vou falar aqui que você tem que usar um creme de pentear tal, não sei o que. Porque creme de pentear é muito pessoal, né? Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um jeito, cada cabelo é um cabelo. Mas se você tiver um produto que te dê fixação, vai te ajudar tanto a usar só esse produto ou a misturar com aquele creme de pentear que você já tem. Então, tem essa gelatina aqui, ela fixa muito, muito, muito. Tanto que eu nem tô em transição e gosto de usar pra fazer baby hair. Mas tem alguns cremes de pentear que são mais consistentes, que ajudam a fixar os cachos também. Então você tem que procurar e testar um produto que te dê mais fixação e ter ele ali sempre com você. Quarto item, na verdade, são vários itens dentro de um só. É você ter acessórios que te ajudem ali no dia a dia. E aí, esses acessórios podem ser lenços, assim, ó. Ou essas tiarinhas nó, né? Tiarinha turbante que tá super em alta. Ou uma bandana, presilhas. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal de penteados com presilhas e tic-tac. E, gente, eu sempre falo que acessório na transição capilar salva muito. Porque a gente sabe que o cabelo nem sempre acorda legal e, às vezes, nossa autoestima tá tão abalada e um acessório, ele vem e dá um up, assim, sabe? Então ajuda demais, sabe? Eu sempre falo que o acessório, o penteado, ele vai muito além do externo. O fato de você parar ali, se olhar no espelho e colocar um acessório em você, diz muito, sabe? O seu corpo entende que, opa, peraí, eu tô fazendo algo aqui fora. E essa organização, esse fato de você arrumar algo aqui fora, te dá um ânimo ali dentro também, sabe? Parece estranho quando eu falo, mas coloque em prática que você vai entender. Eu usava muito acessório na minha transição, fazia penteado e isso me ajudava muito. O quinto item, que também são mais de um, né? Que é mais de um, são brincos, colares e outros acessórios, né? Agora é mais voltado pra biju, né? E eu quis colocar aqui porque tem muito a ver também com o que eu falei anteriormente, que o fato de você colocar um acessório, né, ajuda muito e levanta muito a autoestima. Então, como a gente, às vezes, fica com o cabelo mais preso ou com o penteado ali, né, na transição, às vezes, quando o cabelo não tá tão legal. Então, um acessório aqui complementa bastante, sabe? Principalmente pra quem, sei lá, fez o Big Shop e ainda não acostumou com o cabelo mais curto, um acessório ajuda demais. Até mesmo os acessórios de cabelo também, né? Eu falo por experiência, porque isso me ajudou muito e eu sempre vejo vocês falando que também ajuda. Então, tenta colocar isso em prática. E não precisa ser nada assim demais. Ai, Ana, eu não gosto muito de brinco grande. Então, começa colocando um brinco pequeno mesmo, um colarzinho delicado. Eu amo acessórios mais delicados também. Então, se você tem dificuldade de usar acessórios, coloque esses mais delicados. Tem que ser algo que faça o seu estilo também. O sexto item é uma escova de plástico oval. Eu amo esse tipo de escova, né, pra cabelo cacheado, crespo ondulado. Desde sempre eu uso essas escovas e eu amo. Você encontra, né, em lojinhas de 1,99, aí no centro da cidade. E tem essas outras aqui também, ó. Também é fácil de encontrar essas ovais. Só que essas aqui não são as minhas preferidas. Pro meu cabelo, eu sinto que é mais difícil de desembaraçar. Então, essas aqui é sem erro, assim. Porque às vezes você tá com aquela escova lá que você sempre usa pra fazer a escova mesmo no seu cabelo, né, pra alisar. Então, troca essa escova por uma dessas daqui na transição, que vai te ajudar muito. Elas são ótimas pra desembaraçar. O sétimo item é nosso querido amigo papel toalha. Gente, o papel toalha, na transição capilar, me salvou demais. Eu sempre falo com vocês que era o tipo de texturização que eu mais fazia, né. Eu amassava muito meu cabelo com papel toalha e era milagroso. Sério, formava várias ondas no meu cabelo. Testem mesmo, experimentem. Gente, sério, minha mãe comprava muito, muito, muito papel toalha, assim. Acho que foi a época lá em casa que minha mãe mais comprou papel toalha e realmente me ajudava muito. O oitavo item é ter um tecido ou uma camiseta de algodão. Você vai usar ela pra secar o seu cabelo e pra amassar. Não necessariamente só pra secar, mas quando você amassa o cabelo com um tecido de algodão, ativa mais o cacho, né, ajuda a dar mais forma, mais ondas. E é isso que a gente quer na transição, né. Então, não usa uma toalha qualquer, porque a toalha é felcudinha, né, e pode dar mais frizz. Então, usar um tecido de algodão é o ideal. Tá gostando das dicas? Clica muito aqui no gostei, então. E me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos sobre transição capilar que vocês querem ver por aqui. Item número 9, na verdade também são vários, que são os acessórios de festa. Como assim, Ana, acessório de festa? Quando a gente tá em transição, nem sempre a gente quer fazer uma escova, porque às vezes a gente quer evitar ali, fazer algo que pode esticar mais o cabelo. Ou porque a gente quer se ver com o cabelo mais natural, né, em transição mesmo, pra ir pra uma festa. Então, invista nesses acessórios com strass, com pedrinhas, com pérolas. Eu lembro que eu tinha vários e usava bastante também, pra uma ocasião, assim, mais especial. E aí você pode inventar um coque, fazer um puff, colocar o cabelo de lado, prender a franja e colocar um acessório, que já ajuda demais e fica lindo, sabe? Dá um tchan, caso tenha um evento e você queira um look mais elegante. O próximo item é o secador com difusor. Eu nunca indico tanto você ficar usando secador, difusor, coisas quentes ali no seu cabelo, né, porque seu cabelo já tá danificado, você já tá em transição, então é melhor evitar. Mas pode ser que você queira algo a mais ali pra ativar mais a definição do seu cabelo. Então, o difusor pode ajudar muito. Você faz assim, ó, e vai secando o seu cabelo dessa forma, porque pode ajudar ele a ficar com mais ondas, com mais definição. Se você não tiver o difusor, você pode fazer esse truque usando uma peneira. E aí você coloca a peneira assim e bate o secador. Outro item que pode te salvar aí em alguns momentos, mas que eu também não te indico a usar muito, né, não usar todo dia, sempre, assim, pelo mesmo motivo anterior que eu disse, né, mas é o modelador térmico. Eu usei, gente, modelador térmico poucas vezes durante a minha transição, deve ter sido umas três vezes só, três ou quatro vezes, em eventos, assim, aleatórios e pra fazer o meu book de 15 anos. Nas minhas fotos do book, tava em transição e eu usei o modelador pra me dar mais definição, pra ajeitar ali algumas mechas que ainda estavam muito esticadas. E me ajudou demais. Então fica a dica caso você tenha um evento, algo assim, né, mais específico, que você quer deixar o seu cabelo com mais forma, né, pode te ajudar muito. E aí a dica é você escolher um que tenha tamanho, né, parecido com o tamanho do seu cacho. O próximo item é você ter uma máscara de hidratação liberada. E de preferência um pó tão grande assim pra render muito. E aí você investindo numa de hidratação e que seja liberada, vai ser muito mais fácil de você fazer receitinhas caseiras, de você fazer misturinhas, de você usar ela ali em várias etapas do seu cronograma. Claro, é de hidratação, é mais voltada pra hidratação. É, mas você pode misturar ali um óleo, misturar uma gelatina pra fazer reconstrução, por exemplo. É legal você ter uma máscara assim, base, sabe, pra outras receitinhas caseiras. Porque na transição é bom você usar e abusar de receitinhas caseiras, de coisas ali que vão tratar o seu fio, porque é uma fase que o cabelo precisa muito, né. Eu amo essa daqui, da linha SOS Hidratação, porque ela é muito power e, como eu falei, né, ela tem 1kg, então rende muito. Próximo item é um óleo vegetal. Eu amo óleo e o nosso cabelo, crespo, cachado, ondulado, precisa de óleo pra nutrir o fio, né, principalmente as pontas. Porque se você começou a transição agora e ainda não sabe, a oleosidade natural do nosso cabelo, que sai ali da raiz, né, do couro cabeludo, tem mais dificuldade de chegar até as pontas, por causa da curvatura do nosso cabelo. E como você tá deixando o seu cabelo natural agora, aí sim vai ter mais dificuldade, né, de descer essa oleosidade até as pontas. Então, ter um óleo vegetal é fundamental pra você repor essa nutrição, pra você fazer misturinhas com as suas máscaras, pra você fazer uma equitação noturna, enfim. O próximo é um pente garfo. Eu sei que muitas vezes na transição a gente quer diminuir o volume da raiz e dar mais definição pras pontas. Mas, quando você for fazer um penteado, um coque, alguma coisa assim, o pente garfo pode te ajudar a dar mais volume, pra deixar o seu cabelo mais encorpado pra fazer os penteados. Então é legal você ter. Claro que se você não tiver, você pode dar um truque aí e dar o volume com os dedos, assim, ó. Ah, peraí. Aproveita, copia o link desse vídeo e manda pra aquela sua amiga que tá em transição capilar, manda aí no grupo das suas amigas, compartilha pra todo mundo. O próximo item, definitivamente não pode faltar, que é um rabicó, xuxinha, elástico, eu não sei como você chama aí onde você mora, mas é que eu chamo de rabicó. E eu gosto desses assim, ó, nesse material, ó, e que eles são lisinhos, assim, ó, não tem nenhum... Como que fala? Ele não é felpudinho, ele é bem lisinho, então isso ajuda bastante aí no nosso cabelo. Fazer penteado pra prender. Eu sempre gosto de investir em cores mais neutras, né, preto, bege, marrom, enfim. Tem que ter, gente. Eu sempre tenho um na minha bolsa, levo pra todos os lugares e é isso. Não pode faltar. Cacheado em transição também precisa de meia. Essa daqui é uma meia que era do meu pai, que eu uso pra fazer puff, pra prender o cabelo, enfim. Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama 11 penteados que uso no meu dia a dia. Eu uso muito essa meia aqui, ó, pra fazer alguns penteados. Então, se vocês quiserem ideias, tem lá nesse vídeo. Se você não tiver uma meia, assim, masculina, você pode usar uma meia calça, né, e cortar um pedaço dela. Você pode usar um cadarço também que funciona. Outra dica, eu só não vou ter aqui pra mostrar pra vocês, mas você pode usar uma meia normal, uma meia mais grossa. E aí você vai cortar o pezinho dela ali, né, onde os seus dedos ficariam aquecidos. Você vai cortar e vai enrolar ela até ela virar tipo uma rosquinha. E aí você pode usar essa meia pra dar mais volume em coque, né, em penteados que você for fazer. Próximo item é uma escova. Como assim? Pra escovar os dentes? Não, pra fazer baby hair. Eu amo fazer baby hair nos penteados, eu acho que dá um acabamento bem legal. Claro, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas aí vai do seu gosto, né? Eu gosto de ter, porque por mais que eu não vá puxar muito um baby hair, dá pra fazer acabamento, assim, na raiz também, sabe? Então é legal você ter uma escovinha pra isso. Próximo item é você ter uma touca ou uma fronha de cetim. O algodão rouba a umidade do fio. Então, quando você dorme, né, ali no seu travesseiro, com a fronha de algodão normal, seu cabelo pode acordar com mais frizz, às vezes até mais ressecado. Então, usando uma fronha de cetim, de seda, o seu cabelo vai deslizar melhor ali na fronha, ou, né, usando uma touca, e você vai ver que pode te ajudar muito aí no DF. Agora, me conta aqui embaixo qual desses itens é indispensável pra você, qual que você ainda não tinha, mas você percebeu que pode te ajudar muito aí. Vai me contando tudo aqui embaixo. Ah, se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas dicas sobre transição capilar, sobre receitinhas caseiras aí pro cabelo, finalizações, enfim, me inscreve, ativa o sininho e não perde nada. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!